Música Ali vocês fazem o moonwalk e tudo Mamãe Música 3 4 5 5 5 6 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 13 14 16 16 16 17 17 17 17 18 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 22 20 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 25